Dentro das expectativas aguardadas pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará, consideramos que 92% das ocorrências de combate a incêndios em vegetação acontecem no segundo semestre do ano, tivemos apenas no mês de agosto no interior do Estado o quantitativo de quase mil ocorrências de combate a incêndios em vegetação. Acreditamos que esse número pode agravar-se em setembro e se manter até meados de novembro em razão de as chuvas do início do ano terem consideravelmente aumentado a carga de incêndio que ora está sendo consumida pela chama. Temos também que informar a aparente discrepância entre os dados apresentados pelo Corpo de Bombeiros e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós trabalhamos com focos absolutos, os atendimentos efetivamente prestados, enquanto o INPE trabalha com focos de calor através de pixels que são detectados por satélites a partir de 30 ou 60 metros quadrados, dependendo do satélite. Pedimos o apoio da população, temos hoje vários focos em vários pontos do Estado do Ceará e sozinhos nós, bombeiros militares, não conseguiremos vencer esse desafio. Precisamos do apoio de todos, da população, da imprensa, auxiliando principalmente na questão preventiva, educativa, e, em não sendo possível, que possamos também efetivar as denúncias. Infelizmente, ano passado, tivemos apenas um caso denunciado, e neste ano, em todos esses casos relatados, ninguém foi sequer citado como aparente autor. Sem a autoria, fica difícil a atividade e o poder coercitivo do Estado. É um problema de todos, a flora e a fauna agradecem. Muito obrigado. Obrigado.